Já que eu tô falando de animalzinho aqui, agora é hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet. Roda a vinheta. No Me Ajuda Tibete Pet de hoje nós vamos mostrar a Lupe. Lupe, uma canela da raça Pintcher. Ela está desaparecida em Três Pontas, no sul de Minas. O dono dela é o Jones Gomes. Ô Jones, abraço pra você aí. O Jones disse o seguinte, ele disse que a cachorrinha fugiu da casa dele no sábado, porque se assustou com fogos de artifício durante as comemorações da final da Copa Libertadores. A cadelinha é o xodó da família dele. Quer encontrar a Lupe? Por favor, ligar pro Jones. No telefone que tá aí, ó. 359-9198-1366, tá bom? O telefone do Jones em Três Pontas. Se você está com o seu animal desaparecido, manda uma mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é 8403-3011. Nós vamos anunciar aqui no Balanço Geral, no quadro Me Ajuda Tibete Pet. Tá bom?